Você está com o Domingo Espetacular para saber que amigos e parentes se despediram hoje de Marta Rocha. Ela foi a primeira Miss Brasil em 1954 e durante muitos anos foi referência para concursos de beleza. Marta Rocha estava internada há um ano numa clínica de repouso. Morreu ontem, aos 87 anos. Marta tinha apenas 21 anos quando foi eleita a mulher mais bonita do nosso país. Tornou-se a favorita nas casas de apostas, inclusive para vencer o Miss Universo, que aconteceu pouco tempo depois, lá nos Estados Unidos. Só que a Marta Rocha acabou em segundo lugar. Na época, dizia-se que o motivo para isso teriam sido as duas polegadas a mais que ela tinha no quadril, o que ela sempre negou. Maria Marta Hacker Rocha nasceu em Salvador, mas viveu a maior parte da vida no Rio de Janeiro. Ela teve insuficiência respiratória, seguida de uma parada cardíaca. Deixa três filhos.